Música Os centros regionais de referência de todo o país podem apresentar projetos de formação de líderes comunitários, agentes e também profissionais que lidam com o tema drogas e entorpecentes. A capacitação é uma iniciativa da Secretaria Nacional Antidrogas do Ministério da Justiça e conta com investimentos de cerca de 7 milhões e 400 mil reais. As inscrições dos projetos podem ser feitas até 8 de outubro e cada projeto deve detalhar como serão realizadas atividades como aulas expositivas, seminários, palestras e a supervisão das atividades práticas. Cada projeto apresentado deve custar entre 100 mil e 400 mil reais e os cursos devem ter carga horária entre 40 horas e 80 horas e capacitar minimamente 150 profissionais. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Justiça. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto